Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resenha desse meu aspirador novo. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita e já se inscreve, já deixa o seu like e ative o sininho para não perder notificação sempre que meu vídeo for lá. Agora vamos para a resenha desse aspirador. Vou virar a câmera para mostrar detalhadamente para vocês. E esse aqui é o aspirador, olha, da Filco. E o nome dele, para vocês terem uma referência, é esse aqui, ó. Aspirador de pó PH100C, tá vendo? Ele é 2 em 1 e tem 1000 watts de potência. Eu já tenho esse aspirador, só que de uma outra cor, na cor vermelha, lá na minha casa do Rio. Tenho ele há uns 4 e 5 anos, está mais para 5 anos. E gosto muito dele. Então quando eu resolvi comprar um aspirador para cá, eu acabei optando por esse aqui da Filco, que eu já tenho e tenho uma experiência boa com ele. E antes que vocês me perguntem, eu comprei ele no site da Magalu. Eu tenho uma lojinha na Magalu, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição aqui desse vídeo. E olha, gente, realmente a Magalu entrega super rápido. Comprei ontem e chegou hoje. Então foi entrega, assim, em um dia útil. É muito rápido. Além do precinho, tá super bacana. Então vou deixar o link para a compra dele na descrição desse vídeo. Agora vamos abrir e conferir essa maravilha de aspirador. E como vocês podem ver, ele vem desmontado em 3 partes e é super fácil o encaixe delas. Você vai pegar essa parte aqui, que essa parte aqui é do motor, e vai encaixar nessa parte que é da base, dos pés. Você vai encaixar. Ó, encaixa é super fácil. Depois você vai encaixar o cabo. Tirar aqui do plástico. E, ó, o cabo. Você vai encaixar nessa parte aqui de cima. Pronto, gente, olha. Tá montado o seu aspirador. Agora sim, ó, montadinho. Posso mostrar ele aqui para vocês. Olha que lindo que ele é. Ele é todo preto. Com esse detalhe aqui, ó, dourado. Essa parte aqui, eu vou mostrar depois para vocês. Essa parte aqui, ó, é para você abrir e fazer a limpeza do filtro. O fio dele, gente, é bem grande. Tá? É que tá enrolado aqui, mas ele é bem grande. E tem uma outra coisa muito legal desse fio nesse modelo de aspirador. O que eu acho bem bacana nesse aspirador é que depois que você usa ele, você não precisa deixar o fio jogado ou enrolar no próprio aspirador, não. Ele tem essa parte aqui de cima, ó, que você enrola o fio aqui. Olha só que flexidade. Tá vendo? É bem legal essa função, né, que ele tem. Tá vendo? Você enrola ele todinho. Aqui fica direitinho. Você pode guardar ele assim. Sobre a limpeza do filtro, né, como falei para vocês, é aqui. É só você apertar essa parte, ó, e aí sai. E aí você faz aqui, ó, a limpeza do filtro. Esse é o filtro do aspirador. E tem um compartimento muito bom aqui, ó. Dá um tamanho excelente. Vou só colocar aqui de volta. Fazer o encaixe certinho, ó. Esse aqui atrás tá encaixado. E pronto. E aqui é o botão de liga e desliga o seu aspirador. E eu vou mostrar para vocês também como que ele vira um aspirador de mão. Então você vai tirar essa parte aqui de cima do cabo. Aqui vai subindo bem devagarzinho. Você tira essa parte aqui de cima. E tira também essa parte aqui de baixo. E aí aqui, ó, tem essa alavancazinha. Você puxa para cima. E aqui tem um bicozinho que é ótimo para limpar sofá ou para fazer limpeza, assim, de cantinhos. E aí ele vira, ó, um aspirador de mão. E para finalizar esse vídeo, eu vou ligar ele aqui. Já tá ali na tomada. Para vocês poderem ouvir o barulho dele. Ele não é dos mais barulhentos, mas também não é dos mais silenciosos. Então eu vou ligar aqui para vocês ouvirem. Então esse é o barulho que ele faz. Gente, eu acho ele muito eficiente. Volto a dizer, eu tenho um desse modelo, só muda a cor. E eu gosto muito dele. Então me atende aqui super bem. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder um por um. E lembrando que o link dele para a compra está disponível na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!